E fala galera do canal, se você ainda não é inscrito, já se inscreva aí, beleza? A gente tá aqui com mais um vídeo de Ao Estatua de Defense no canal, é Ao Estatua de Defense E hoje vou estar em busca aqui do personagem incrível, vou tentar mostrar pra vocês esse novo bug Este bug aí que eu sempre uso e também falar aqui o que os inscritos falaram aqui Tem um inscrito aqui meu que colocou a testa, porque eu falei no último vídeo de como conseguir muitas gemas Dei muitas dicas de como você conseguir gemas e também conseguir aí muita coisa incrível Por exemplo, Stardust, Coins e aí vai sucessivamente A testa de dano tá bugada, não importa a quantidade de dano que você dê às gemas Sempre serão poucas até o bug ser resolvido Infelizmente os devs ainda não fizeram nada a respeito Então quer dizer que o Navy nem o Fruit fez nada a respeito sobre isso, beleza gente? Como vocês estão vendo, eu estou ainda com esse deck, mas eu vou estar explicando um deck interessantíssimo pra vocês, beleza? Aqui foi um inscrito que falou como é o nome dele, peraí deixa eu ver aqui rapidão Deixa eu ver aqui galerinha O Youtube tá Neita e Simit, Neita e Simit, beleza? Então, e o Breno também falou aqui Breno3265, arroba Breno3265, falou assim Fui em Infinite Mode, muito hard e só consegui 30 gemas Então, 30 diamantes, isso quer dizer que eles não resolveram ainda o dano de task aqui As missões de task aqui, tá vendo? O dano é só dar 30 por exemplo Beleza gente? Hoje eu vou em busca aqui do Mandara, né? Desse personagem aí Como vocês sabem, eu sempre uso um deck Tá bugado gente, eu acho que eu não vou conseguir Porque eu vou rapidamente pro próximo mundo Porque eu vou explicar Ó, tô no mundo 2, né? Eu estou no mundo 2, eu vou pro mundo 1 pra vocês entenderem Se os personagem já tem um Pra vocês entenderem O Mandara apareceu num banner especial O Mandara 7 estrelas apareceu num banner especial E veio junto o Falco Mas eu uso sempre um método Eu sempre usava esse método Eu chamo de bug, né? Que eu ia pro primeiro mundo E chegava no primeiro mundo Começava a gastar Eu só, é... 150 Stardust Tipo, gasto 150 Stardust Que no caso 3 giro de 10 Mas o giro grátis Só que agora Como ele encontra sua atualização Com genos Com muitos personagens novos Com novos buffs De personagens incríveis aí Pra você estar conseguindo aí É... Passar, fazer aí Os Mandara O Mandara O Tanjiro É... E vários outros O Cooler É... Teve muitos buffs E muitos... É... Eles consertaram algumas... Algumas coisas Então, gente Ó... Na hora que eu clique em sumo Olha que bugado, gente Ó... Especial sumo Tá vendo? Ó... Multi sumo Dois more times for fair É... Multi sumo, né? Eu precisaria 450 Porque aí eu gastaria como? Eu gastaria 150 em um mundo Tipo assim Eu gastaria 150 nesse mundo Mas giro grátis Aí... Gastou no primeiro mundo Ia de novo Pro segundo mundo Chegou no segundo mundo Gastaria mais 150 Mas giro grátis E voltava pro primeiro mundo E aí acontecia A... O... É... O bug Que no caso Eu sempre pegava o personagem Que eu queria Tipo Eu tô em busca do Mandara Eu conseguiria o Mandara Só que agora Não está aparecendo É... Três... É... Três giro Ó... Tá vendo? Agora sim, ó Olha que bugado Por isso que não está acontecendo Esse bug Mas vamos em busca aqui Tomara que consiga Se não conseguir Eu vou procurar outro método Mas eu acho que vai conseguir, né gente? Vou procurar outro método De conseguir Porque se eu não Gastar todos os Stardust Aí 560 Stardust E não conseguir O Mandara Eu tenho que fazer muito Mais muito É... Desse primeiro mundo Que eu falo sempre pra vocês No Tower Mode O modo Tower Mode É o modo mais Fora os códigos E fora Porque você usando o código É mais fácil, né? E fora os... Os... O evento, né? É o modo mais fácil É o Tower Mode Porque em 10 em 10 É... Acho que é tipo 10, 20, 30 Mod É... Flor 30... É 40 flor 100 flor 200 flor E aí vai sucessivamente Tá vendo que não está conseguindo Pegar esses personagens Mas vamos lá, gente O vídeo pode ficar longo Eu vou estar trazendo todos os cortes Se vocês querem que eu traga Sorteio desse personagem É... Dos personagens Aí comenta a hashtag Eu quero E o seu nick do Roblox Beleza? Hashtag Eu quero E o seu nick do Roblox É... Pra trazer... É pra mim Tá sorteando personagens De trade Muitos personagens de trade Aí tem vários Tem o Toge Tem o Toge, né? Que a galerinha chama Toge Tem também É... Muitos personagens Que eu vou estar mostrando Pra vocês no final do vídeo Mas vamos lá, rapidão Aqui Vamos lá, Marcos Drummond Será que eu não vou conseguir Pegar esse personagem, gente? Tem que ficar Essa miragem aqui Tem que ficar vermelha Vamos lá Pronto Agora vamos lá, ó Gastei aí 150 malgiro grátis Vamos voltar aqui Pro mundo 2, né? Já volto com vocês Rapidão É, galerinha Como vocês estão vendo aqui Olha aqui o valor aqui Só tô com 2 2 Stardust Agora eu tenho que fazer Muito o Toge Mode E também É... Pra vocês entender E observar Vou ter que deixar No modo AFK Quando eu não puder Tá formando Porque muita gente Não tem tempo Tipo eu Eu não tenho tempo Eu tenho que deixar no modo AFK No AFK, gente É pra quem tem tipo Um VIP Porque demora 500 minutos Ou 500 segundos Pra ganhar um Stardust E aí vai sucessivamente Mas pra quem não tem tempo Tipo deixar o PC Ou sei lá Ligado no modo AFK É... Se não Toge Mode Usar sempre os códigos novos Igual eu vou passar os códigos agora É... Também Fazer as missões diárias Também fazer Star Pass E também, claro É... Os eventos aí Que tá rolando Beleza? Então vamos lá, gente Vamos passar aí Não conseguiu mandar O Mandara tá... É... Pra quem conseguiu Comenta Hashtag Eu Mais seu link do Roblox Vai ter sorteio aí É... Hashtag Eu Mais seu link do Roblox Pra quem conseguiu Coloque Eu consegui facilmente Com quantos Gastou de Stardust Porque eu gastei 1300 Stardust E não consegui O Mandara 7 Estrela Ó... Pra vocês clicar Entre W e raridade Eu vou clicar aqui Esses... Todos esses personagens É pra vocês Colocar Hashtag Eu E seu link do Roblox O Tog Revivido O Tog, né? Essas personagens aqui, ó Essa personagem É a Pink Mango É... Muitos personagens aqui Muitos mesmo Pra você estar ganhando aí Num sorteio Dos próximos vídeos De Aua Estatua e Defensa Beleza? Então sem mais enrolações Sem mais delongas Vamos passar os códigos novos Mas todos os códigos ativos Funcionando perfeitamente Beleza? Esse código Que eu vou passar pra vocês É facilmente... Fácil de usar Tosuku Yomi 2024 2024 Esse código vai te dar Necessariamente Simplesmente Vai te dar Aí... É... 150 Stardust Mais 4.500 gemas Beleza? Tosuku Yomi Tosuku Yomi 2024 440 Stardust Mais 4.500 gemas Coloca o código Coloca o código Anime 2.500 Stardust Mais 9.500 gemas 9.500 diamantes Então é isso Deixa o like Compartilha Como vocês sabem Mais vídeos de Aua Estatua Comenta aí Eu quero 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 Claro Como fazer Prestige Como eu não posso Fazer Prestige O prestige Que pra vocês Fazer É muito fácil É mesmo Gente Esqueci de mostrar Pra vocês Vocês precisam Ir aqui No modo Story Mode Não No evento Aqui Você vai No lado Do evento Aqui Tá vendo Shop Em breve Quer dizer Tá vendo Requerimento Level 40 Vocês podem Ganhar Aqui Global Local Coverage Revats Tá vendo Um título Unidade 10 Tornamentos 25 Tornamentos Evotok Mais XP Mais Gold Aqui É o top E tá Em 3 sem querer Gente Mas é isso Eu vou Mostrar pra vocês É muito fácil Vai deixando Like Compartilha Escreve No canal Ativa o sininho E valeu E valeu